Está muito difícil para a gente morar aqui. O barulho é muito grande, a gente não dorme de noite. Coceira que dá na pele, caroço. Um cheiro de queimado. Minha sogra estava passando mal com falta de ar. Foi da usina, minha cunhada. Eu também, com falta de ar. Eu não estou gripada, não. Eu tenho alergia. Alergia, essa coisa é de noite a dia, alergia. Fui um chequeado geral dela, que só de sangue fez cinco tipos. E o médico disse que ele não tem nada. Aí eu contei onde eu morava, a situação tudinho. E ele disse que é alergia da firma, né? O barulho é muito forte, as casas estão tudo rachadas. Tem menos de um ano minha casa. Depois cinco meses começaram a aparecer essa rachadura. Fico com medo de cair, de abrir a casa com a gente dentro. Qualquer coisa, a gente está dormindo, acontecer qualquer coisa com a gente.